Fala aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar de lubrificantes para corrente de moto. O óleo singe, multiuso, pode ou não pode ser usado na corrente de moto? Ele é bom ou não é bom? A gente vai fazer uma comparação dele, entre ele e o moto C2, tá? Eu vou também estar falando em mais três óleos com bom custo-benefício, tá? Acompanha aí, esse aqui é o canal que fala de moto. Tudo sobre motos, você acompanha aqui no canal motolivre.com Galera, você sabia que a singe é uma empresa norte-americana que já tem 142 anos que foi fundada? Ela é especialista em óleos para máquina, tá? O óleo singe, multiuso, esse é específico para máquina de costura. A Motul é uma empresa francesa que tem 165 anos. Ela é especialista em lubrificantes para automóveis, máquinas agrícolas e outros, tá? A Motul, nessa linha do C1 e C2, ela tem o C1, que é um desengraçante para limpeza da corrente da moto. Ela tem o C2, que é um óleo para lubrificar a corrente da moto, que ele serve tanto para moto urbana, como para moto off-road. O C3 e o C4 são para motos de alta performance. O óleo singe, ele é específico para máquina de costura, porém, todavia, ele pode ser usado para bicicleta, ciclomotores, entre outras, fechaduras, engrenagens de porta, esse tipo de coisa aí. Por que que o óleo singe não é o ideal para estar usando em corrente de moto? Por ele ser um óleo muito fino, tá? Ele respinga muito, ele sai com facilidade e outra coisa, o principal, ele junta muito abrasivo, areia. A minha moto é essa cross aqui, olha como é que está a corrente dela. Já tem um tempo que eu estou usando o óleo singe, eu vou passar isso aí para vocês, o porquê. Olha aqui, ó, essa é a minha moto, olha como é que está de abrasivo, areia. Isso aí, em longas viagens, apesar que acontece na cidade também, ele vai alta temperatura, longas viagens, esfregando esses abrasivos, essas areias nos dentes da coroa, do peão ali. Isso aí vai doendo, vai comendo ela, tá? Então é por isso que ele não é o ideal para ser usado em corrente de moto, porque desgasta muito. Muito, essa cross é minha aqui, com 17.500, a relação foi para o pau, tá? Foi para o pau. E eu vejo uma galera aí de cross, falando que rodou 36.000, 37.000, tá? Até 38.000, já vim falar com a relação, eu fico encabulado com isso. Aí eu fui pesquisar sobre os óleos, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para deixar bastante informações para vocês. E o óleo motor? O óleo motor já é o contrário do singe, ele é específico para a corrente de moto, tá? Ele é para aquela coisa ali, a corrente de moto, tá? Como se diz, quando a relação acaba, é hora de partir para outra, tá? Então vamos lá, ele tem mais durabilidade, ele penetra melhor, ele não sai com facilidade na chuva, tá? Você bate o spray ali na corrente, dá um tempinho ali, ele seca, tá? Tem uma galera aí que usa o motor, que eu já vi eles dar uma batida do motor, eles vão bater de novo numa viagem que eles vão aí a 500. Já vi relato até 700 quilômetros, o cara bateu a única vez e chega lá para poder trocar depois dos 700. O óleo singe aqui que eu venho usando, que eu vou falar para vocês o porquê, tá? Você bateu, bateu ele aqui, a cada 200 quilômetros você tem que estar passando óleo de novo. Só uma dicasinha para vocês, qualquer óleo que vocês for usar na corrente de moto de vocês, passa com a escovinha, derrama na escovinha, você passa em cima, embaixo e dos dois lados. Isso evita um pouco de você estar extruindo óleo e respingando em outros lugares. Então é isso, tá? Esse aqui é específico para máquina de costura, você só usa ele no último caso. Aqui na minha cidade dificilmente você encontra um motor. Eu liguei, não me encontrei, tá? E se tivesse aqui seria muito caro. Eu pesquisei no Mercado Livre, o mais barato que eu encontrei no Mercado Livre, você coloca lá, menor preço, tá? Porque eu já comprei muita coisa no Mercado Livre e não pesquiso direito. Aí depois eu vou lá, vejo um produto mais barato do que o que eu comprei. O mesmo produto. Então a primeira coisa em pesquisar no Mercado Livre é você clicar lá no menor preço. Que aí ele vai buscar os menores preços. E o menor preço que eu achei do motor lá foi R$139,00. Muito caro, né? O Cingezinho custa R$5,99, R$6,99. Então o que que acontece? R$139,00. O dono do produto do motor que está sendo vendido lá dentro do Mercado Livre, o Mercado Livre cobra dele 15% mais o frete. Resumindo, esse óleo você deve encontrar aí na sua cidade por R$80,00, R$90,00 até R$110,00. Deixa nos comentários aqui quanto é que está o valor do motor C2 aí na sua cidade aí. Então o que que acontece? É, pra mim fica muito caro eu comprar. Só que eu analisando isso tudo, os óleos, e sabendo que a gente tem óleos mais baratos do que o motor, e com a qualidade aproximada do motor, esse aqui eu não vou usar mais, tá? Esse aqui eu não vou usar mais. Galera, então pra você escolher um lubrificante pra corrente da sua moto, você tem que olhar o custo-benefício, tá? Que ele vai te propor. E o que que é o custo-benefício? É o preço, a quantidade do óleo, e a durabilidade do óleo. Essas três coisas aí é essencial, tá? A durabilidade é o que? A durabilidade do óleo é você aplicar ele aqui, e você só vai aplicar daqui 500km, tá? É isso aí, mais ou menos isso aí. Ah, esse óleo aqui, esse vidrinho de 100ml, eu consigo rodar 20 mil, 25 mil pra mim poder comprar outro. É isso aí que é a durabilidade do óleo, tá? E a quantidade. Às vezes você tem que fazer ali, ter um óleo de 100ml, outro equivalente, só que o outro é de 200ml. Tudo isso aí você tem que fazer. Tem uma empresa aí que produz peças pra moto, a Riffel, tá? Ela faz um embatezinho com o canal aí no YouTube, E aí eles perguntaram qual lubrificante eles indicavam pra aplicar no kit em relação deles, que é a Riffel, inclusive a Riffel que tava na minha troce, a original, que se estragou com 17.500 usando o multiuso aqui, tá? Eles indicaram o óleo específico C2, porém, Eles também indicaram o óleo SAI 80 ou 90. SAI o que que é? É a associação dos engenheiros automotivos. São eles que definem a classificação dos óleos, todas essas normas aí pra óleo. É a SAI e algumas outras associações, tá? Então a Riffel indicou o C2 ou o óleo 80 ou 90 SAI. O óleo pra você usar na corrente de moto, quanto mais grosso, melhor, tá? Então eu vou indicar aqui agora, eu não. Essas indicações aqui, porque eu também nunca usei, São dos comentários que eu busco dos grupos de moto que eu acompanho. São muitos grupos que eu acompanho, Tanto no Face, acompanho muitos vídeos no YouTube, Quando você acompanha um grupo de motos ou um vídeo no YouTube, A informação que a gente pega melhor não é de quem faz a pergunta lá no grupo E nem de quem coloca o vídeo no YouTube aqui não, tá? A informação, outra dica pra vocês, Melhor que você pega é lá nos comentários, tá? Lá nos comentários é que tá o pulo do gato. Lá a galera que usa vai te falar. Às vezes eu vou indicar esses óleos aqui e um cara lá vai falar assim, ó, Tem esse aqui, esse aqui, tu tá entendendo o que é o negócio? Usa os comentários, eu gosto muito dos comentários. Eu tenho vários vídeos aqui e o canal é muito falando sobre comentários, tá? Eu tenho vários vídeos aqui analisando a empresa Bajaj e a Dominar 400 lá da Índia, Que tá chegando no Brasil. E eu busquei vários comentários da Colômbia, da Índia, de onde ela já tá lá há um tempo, tá? Então, vamos voltar lá. Então, eu busquei esses comentários e a galera aí foi colocando. Tem três óleos que são top de linha, que tá na faixa de 60, 70 reais, tá? Essas faixas aí são top. Eu vou comprar hoje, tá? O Bardal Max Lube, esse do vidrinho vermelho aqui, tá? Não tem igual não, tá? Tem um cara que fez um vídeo dele aí, uma comparação dele com o Lubrax novo, o Lubrax 140, Que a galera gosta muito do Lubrax 140 também. Ele comparou o Bardal Max Lube, que você acha aí no Mercado Livre em torno de 50, 60 reais, tá? Esse, o Max Lube Bardal, esse é específico pra corrente de moto, tá? Os outros dois são o Lubrax 140 e o Lubrax 90. Todos esses dois da Lubrax são pra diferencial de direção, tá? Diferencial de carro, essas coisas aí, tá? Mas são bons também, a galera gosta muito deles. Eu vou botar os comentários aqui que a galera fala deles. Mas teste igual eu vi esse cara do Garage Investron, anota esse nome. Garage, o cara colocou VS Tron. Garage VS Tron. Garage Investron. Ele fez um teste com o Bardal 90. Ele colocou o Bardal 90 em dois camadinhos de ferro, dois fiozinhos de ferro e botou o Bardal. Ele colocou o Bardal, que é específico pra corrente de moto. E colocou o Lubrax 140 aqui. Pingou aqui pra ver qual pinga primeiro. Cara, o Bardalzinho específico pra corrente de moto, ele quase não pinga. Tipo assim, ele é mais grosso, ele é top, viu? Só que esses três você pode estar usando. Olha os comentários aí, tá? São olhos muito bons, tá? Quem gostar do vídeo, curte, comenta. Se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí, viu?